E aí galera, bem-vindos à queda de paraquedismo, eu sou o Dimas, a gente tá aqui em Boituva fazer um saltão duplo da fama, ela lavava o caça Veio pra Boituva hoje saltar de paraquedas, tinha tanta coisa pra fazer, cadê ela? Olha ela aqui, tanta coisa, um domingo bonito desse, vem saltar do avião, que hora é essa? Você ainda pôs um amigo teu na roubada, Rodrigo, ai, 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 e aí meu velho, dançou hein, vai gostar tanto, vai ter que pagar uma cerveja pra fazer depois, cara, esse negócio é muito duro Só uma? Só uma não né, uma pra cada segundo, então são 45 cervejas, quem mais vem contigo? Só vem assistir, dá com medinho, eu também tô Amor, deixa eu ver se eu vim comigo, isso aqui tá extremamente lindo, muito lindo, vai ter uma bebida pra papai E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.